Não sai daí porque agora infelizmente a gente vai falar de notícia boa, mas com valores não tão expressivos aí. Mercado de Trabalho Formal registrou um saldo positivo em abril, mês passado. Criação de mais de 120 mil empregos com carteira assinada. Esse dado é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Foi divulgado hoje pelo Ministério da Economia. Vem pra cá com o recuadro. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma